Todos os profissionais estão envolvidos para levar até você a história recente do Piauí e da TV Cidade Verde. Mais uma vez o telespectador será brindado com o que há de mais novo em tecnologia. Equipamentos de imagem, luz e som que irão surpreender. Nós trabalhamos sempre para mandar para quem está, para deixar na casa de cada pessoa uma boa imagem. Com equipamentos que hoje são usados em todas as TVs a nível nacional. O programa especial em comemoração aos 25 anos da TV vai ao ar na próxima quarta-feira, dia 23, a partir das 9 horas da noite. No aniversário da emissora, somos nós que presenteamos você. Na verdade o que a gente quer é surpreender o nosso telespectador, porque a gente sabe que uma história de 25 anos, existem muitos fatos, existem muitos feitos da TV Cidade Verde. E é isso que a gente quer mostrar ao longo de todo esse programa especial. Nesse corpo chamado TV Cidade Verde, aqui se encontra toda a memória. Um espaço onde é possível resgatar os lugares, personalidades, os fatos. A boa imagem do Piauí que a TV Cidade Verde tem ajudado a construir há 25 anos. Nesses 25 anos você pode ser mais uma vez produtor ou personagem dessa história. Lembre de uma matéria ou imagem inesquecível e ganhará vida novamente. Ou se você nasceu junto com a TV em 1986, venha comemorar conosco. E como toda festa é comemorada com musicalidade, mais de 20 artistas piauienses estão dando ritmo e vozes ao hino da TV Cidade Verde. A ideia é ter a execução do hino da TV Cidade Verde ao vivo, dentro da programação especial dos 25 anos, e para tornar uma coisa realmente mais próxima e envolver mais os artistas com essa cara de festa. É um espaço a mais que a gente ganha para representar um pouco dessa parte da música que é aqui do Piauí, que a gente faz, eu representando a Vale do Até. E fiquei muito feliz, felicíssimo. E também de encontrar outros colegas, outros amigos que estão aí na luta também para representar bem o Estado. Faço parte desses 25 anos, já tenho 4 anos de TV, e está sendo um prazer voltar a cantar a música, os trechos, com novos artistas. Está sendo um barato.